no gramado em que a luta o aguarda, fala aí pessoal, tudo bem? deixe seu like, se inscreve no canal compartilhe o conteúdo de hoje vamos comentar um pouquinho, bem rápido hoje, as notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras a primeira é que a negociação do Borja com o Vúnior Barranquilla com o Palmeiras e o River melou por questões políticas lá, envolvendo a economia argentina e a coisa deu uma melada então, ainda do Borja para o River, não vai mais acontecer, o River não conseguiu apresentar garantias econômicas ao Júnior Barranquilla o Palmeiras tinha ficaria aí com 7 milhões de dólares 37.7 milhões de reais, então o clube foi informado, Palmeiras no final da tarde de hoje, que o negócio melou neste momento não vai acontecer não significa que não pode acontecer mais para frente ou até que as coisas se acalmem lá na frente não tem nada a ver a situação do Aero Flaco e do Merentiel porque o problema não é a entrada de dólares na Argentina ele tinha chegar à saída de dólares da Argentina vamos falar um pouquinho então do treino de hoje Marcos Rocha conversou com o pessoal da TV Palmeiras se liga aí Marcos Rocha tem jogado bola e tem feito falta quando não está em campo é um momento bom assim ainda você está disputando três grandes campeonatos brigando por todos você sabe que uma hora ou outra o cansaço vai bater você vai oscilar mas a gente sabe o quanto o trabalho nosso é positivo dentro do clube fora do clube com reconhecimento do nosso torcedor que está lotando o estádio isso nos deixa bastante feliz isso só nos faz trabalhar ainda mais para dar essa resposta para eles e é ter calma paciência tranquilidade o trabalho está sendo muito bem feito os mesmos jogadores que estão aqui hoje são os jogadores que venceram há quatro, cinco meses atrás aí então nada mudou o trabalho continua o mesmo com os pés no chão e o que eu falei o que pode acontecer é isso uma hora ou outra você vai auxiliar junta viagem junta cansaço junta jogador voltando de lesão que não volta com o mesmo rendimento que ele apresentava algum tempo atrás então é um pouco de paciência também para que esses jogadores possam reencontrar novamente essa parte técnica e física mas a gente tem um grupo muito especial vamos dizer porque são jogadores jovens trabalhadores que querem algo a mais vestir na camisa do Palmeiras isso que é o importante todo mundo ainda quer vencer quer ganhar algo importante esse ano e a gente conta muito com o apoio do nosso torcedor que eles continuem acreditando e nos apoiando porque a gente sabe que juntos a gente já conseguiu algo muito especial que hoje todo mundo relembra e vibra quando fala das nossas histórias libertadores você não pode cochilar não pode dar mole a gente sabe que eles vão vir para tentar buscar um resultado positivo provavelmente deve vir uma formação diferente a gente viu a gente viu que no final do jogo eles já colocaram dois centroavantes onde dificultou um pouco a bola aérea nossa muito bem um fato importante da explicação do Marcos Rocha da oscilação do Palmeiras veja a tranquilidade com o que ele fala a respeito disso um pouquinho de paciência para um pouco essa falta de intensidade dos jogadores que estão voltando de lesão me parece o caso do Veiga que não está ainda conseguindo render o que pode bora lá para ouvir sobre o adversário o Serro Portenho nesta quarta-feira mais de 38 mil ingressos vendidos para o almeiras com uma ótima vantagem então é ter bastante atenção tenho certeza também que o Abel e sua comissão está preparando algumas surpresas para que a gente possa fazer um grande jogo conseguir o resultado positivo e passar de fase então é acreditar que a gente vai reencontrar o caminho das vitórias dentro de casa principalmente que é onde a nossa força com o apoio do nosso torcedor e espero que amanhã possa ser casa cheia possa ser um apoio incondicional como aconteceu na última partida onde o nosso torcedor reconheceu toda a nossa luta e nosso esforço para tentar fazer os gols mas foi aquele dia que a bola não entrava e a gente ficou bastante feliz quando a gente saiu do jogo o torcedor reconheceu todo o nosso esforço e isso vai acontecer todo o jogo mesmo que a gente não venha vencer a nossa alma a gente vai deixar dentro de campo para ter reconhecimento do nosso torcedor muito bem está aí a palavra então do Marcos Rocha e é claro que você quer saber quem vai jogar amanhã e nessa aí do 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 arse colocar dois centroavantes pode ser até que o Palmeiras jogue com três zagueiros né porque o Serro Portenho vai tentar alguma coisa diferente por hora o Everton Mike Gustavo Gomes no up querês Gabriel Menino Danilo Scarpa Dudu Wesley e Rafael Navarro mais ou menos isso eu até mudaria um pouco mais não escalaria inclusive Marcos Rocha que deu entrevista falou geralmente o cara que fala um dia antes joga mas é algo que a gente vai ter que esperar até o momento do jogo então amanhã tem pré-jogo e pós-jogo aqui no canal Palmeiras com a classificação bem encaminhada na Libertadores da América entrar, jogar ganhar o jogo recuperar um pouquinho essa coisa da bola entra, não entra pro jogo de domingo que é outro jogo dificílimo Palmeiras e Fortaleza Fortaleza e Palmeiras lá no Ceará bom olha tem um especial pra vocês amanhã já disse quinta live com os apoiadores sexta live das minas sábado tem o Palmeiras do futuro conversamos com Marcos Morta que é professor de Direito Internacional Esportivo ele é professor também de gestão no Real Madrid na FIFA na La Liga tem muita coisa legal e ele cravou aqui no canal vou abrir pra vocês só pra vocês hein a La Liga ou a Liga Brasileira a Libra entrará em campo em 2024 mais detalhes se acompanha no sábado uma da tarde no episódio Palmeiras do Futuro valeu obrigado um grande abraço deixe seu like se inscreve se você achar que eu mereço manda lá um gostei pra fortalecer a nossa relação valeu abração até a Liga Brasileira